e aí galera começando mais um vídeo aqui agora é e não tô sozinho de novo novamente com ele e aí e aí galera a gente vai fazer eu tô atrás de tu cara vou matar o cara não vou fazer um cada um por si aqui cinco minutinhos vem um vídeo que não seja muito caralho esse cara tava de rtk só não são um vídeo muito demorado e tal é olha esse lado aqui olha esse lado aqui é bom cara eu não sei lá não sei como agradecer em quatro dias o canal conseguiu chegar a mil views lá a mil visualizações já tem uns inscritos maneiro já no canal é e também que esses inscritos eu quero sei lá velho filmar o ele jogando o up deles caralho tem um cara de embaixo fodeu claro tu deixa o cara quase me matar e aí eu quero chamar o pedido e tal é então tipo pra você não perder essas paradas e falar por sei lá poder que voltar ao falo com beleza aí você liga no skype talvez eu só não tiver ocupado claro eu filme seu o up bota no meu canal até porque eu tô querendo inovar muitas coisas porque mil views em quatro dias foi um negócio muito bom e o que eu tinha para falar eu falei eu quero jogar agora mas se tem alguma coisa a agradecer aí a galera tem mais que agradecer mesmo né carro em quatro dias aí quase mil rios no canal é isso aí que ela tem que ser o que ele tá meado e aí e aí e aí e aí e aí e aí esse vídeo aqui é sei lá deixa aí vocês querem que eu continue fazendo o vídeo caralho de uma puta desgraçada arrombado a demora para me xingar se vocês querem que a gente continua a ver vai se fudê mas se fudê vai tomar no seu cu vai o cara liga se você quer que eu continue com os vídeos e tal só falar e deixe o comentário ouviado só falar no comentário continua a drink é e tá porra e tá porra não deu nem tempo né deixa nos comentários é também receber sempre tem críticas pode deixar também a crítica aqui claro sempre alguma coisa de errado e não sei mais o que falar velho é um carinha ali porra tava piscando essa bota e dando dicas aí da gente gravar sobre o que gravar é é isso aí também ajuda bastante velho as vezes a gente fica sem mais ou menos o que sem ideia é sem ideia do que gravar então com a dica de vocês vai ajudar bastante bastante é bastante mesmo porque talvez eu fico velho totalmente sem noção do que gravar aí tipo eu fico no dia sem fazer porra nenhuma mas também não grava mas também não grava o avô sei lá o avô eu vou comer o avô eu vou comer eu vou comer o avô viado bom já tá quase acabando falta só mais ou menos para acabar o vídeo e a sala e e aí eu tô perdido no que falar totalmente sem fala só sei que vocês ajudaram pra caralho e eu vi o e eu vi o e eu e o eita porra filha da puta esse mano eu me buguei no cano você vai ver essa nossa aí tem que ver o que o que o cara porra se ele tá de fone esse viado me escutou mas se ele não tá eu acho que eu acho que ele tá eu tô cego ó ó ó vou estourar um cara daqui o moco deu um 360 ali mas só que deu foi parece parece olha aí no bom isso eu vi um cara passando ali 3 segundos pra tava partida ainda consegui matar um cara bom galera é isso aí se você gostou é e velho primeiro aqui eu e isso que eu fiquei você ficou com a primeira aqui eu fiquei coisa e aí galera você gostou do vídeo claro se inscreve no canal se você não for inscrito de seu like aí deixa como a gente disse é é opções aí sobre o que gravar é vai ajudar bastante dicas aí ajudando ajudem a compartilhar se você gostou do vídeo é compartilha que ajuda bastante eu vou botar compartilhando esse grupo e esse vídeo aqui quer dizer em alguns grupos que eu tenho no facebook sobre crossfire e também vou ver se eu consigo pedir por algumas páginas lá como cf da depressão é cf de preto velho essas páginas assim mais ou menos grandes de cf eu vou tá pedindo ajuda desses cara aí então e também se você tem crítica para fazer sobre o vídeo só deixar em baixo na nos comentários brigadão galera falou falou